Para quem trabalha com sistemas de gestão, sistema de gestão da qualidade, baseado na ISO 9001, sistema de gestão ambiental, baseado na 14001, segurança e saúde, baseado na 45001, e tem também gestão de risco agora, 31 mil, quem trabalha com sistema de gestão de uma forma geral, o objetivo principal da tese, da tese livro, é justamente eu bolei, eu elaborei um modelo para integrar os sistemas, porque como eles têm um formato já bastante parecido, que é graças ao chamado anexo SL, então como eles já têm esse formato extremamente parecido, eu bolei uma forma das empresas já implantarem eles integrados e permitir uma melhor, uma maior familiaridade das empresas com os requisitos.